Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. O meu sonho não vai se realizar. Estávamos em crise, guerra entre países. Que mandam crianças para a guerra. Desculpa, eu me atrasei pra essa missão, eu sei. Eu não imaginava tal tragédia. A nossa companheira acaba de ser sequestrada. E você diz que não quer mesmo salvar nossa amiga. Qual é o seu problema? Você não sente nada. Eu vou salvá-la mesmo se for uma missão suicida. Eu tô cansado de ver os outros sofrendo por mim. Toda fraqueza e insegurança hoje morre aqui. Eu despertei meu sharingan, tudo vai mudar. Mas por um erro toda a caverna desmoronou. Kakashi ia morrer, eu não posso deixar. Em seu lugar aquela pedra ali me esmagou. É inútil, eu já nem sinto o meu lado direito. Se culpe, Kakashi, você é um ótimo jounin. E sobre o seu presente eu te darei meu olisqueiro. Mas em troca me prometa que cê vai cuidar da rim. Kakashi eu vou viver em seu olhar. E logo agora que meu sharingan eu despertei. E no fim eu nem consegui me declarar. Eu só queria ter mais tempo com todos vocês. Eu não pude aceitar que você padeceu. Um amigo, uma promessa. E o alma se perdeu. Eu juro ninguém vai sofrer. Tudo que eu sofri. O mundo tende a se perder. Num ciclo sem fim. A dor e o ódio causam tudo. Sempre acaba assim. Eu mesmo matei o ouvido e aqui renasci. O seu milagre é sobreviver depois do ocorrido. Hoje fiz eu terapia só para poder viver. Mas quando eu vi aquela cena era o fim do último ouvido. O Kakashi assassinou quem lhe deveria proteger. E por quê? Na noite que eu vi ela morrer. Também perdi uma parte do meu ser. Uma hora o seu plano irei fazer. Mas dessa vez será você que vai me agradecer. Minato onde você estava? Quando isso aconteceu? Você sempre se atrasava. Por isso ela morreu. Sua preciosa vila. Hoje irá pagar. Entre seu filho e sua esposa que você vai salvar. Só perdi uma coisa para aquele lixo e nem isso ele conseguiu cumprir. Farei o possível pra que o mundo todo nunca veja tudo aquilo que eu vi. A nuvem vermelha e manipulada mas até momento bem mandar aqui. De matar a Tobinace. Esse é o início do fim. Conan. Por que todo mundo quer me trair? Eu só vim buscar de volta os olhos que eu plantei na guerra. O que fez você na gato confiar nele no fim já não importa. Vai morrer porque me chamou de trevas. Vocês são a praga. E eu sou a cura. Todos vão beber na taça da minha amargura. Eu irei limpar. Extinguir o mal. Cagues eu declaro aqui. A quarta guerra mundial. Eu não pude aceitar. Que você padeceu. Um amigo a promessa. Que o alma se perdeu. Eu juro ninguém vai sofrer. Tudo que eu sofri. O mundo tende a se perder. Não sigo sem fim. A dor e o ódio causam tudo. Sempre acaba assim. Eu mesmo matei o obito e aqui renasci. Mesmo que ninguém enxergue eu estou fazendo bem. Não importa quem eu era hoje eu não sou ninguém. Kakashi somos exemplos de um mundo corrompido. Quem sobrevive nisso tudo acaba virando um lixo. Naruto que cê disse que cê ia proteger. Você disse que nem um companheiro ia morrer. Sente o corpo gelado. Então volte a dizer. Descreva qual a sensação de ver alguém morrer. Somos iguais. Ambos queremos paz. A nossa diferença é requecer fala e não faz. Kakashi não se meta. Conviva com seu fardo. Eu já disse que lixo só deve morrer calado. Suas palavras me lembraram que eu ainda tô vivo. No fundo eu sabia que ainda sou vivo. Hoje eu vejo eu não pude aceitar a morte da Rin. Eu me arrependo dos meus erros mesmo sendo tão tarde. Dos meus feitos ainda consegui me redimir. E na outra é melhor você se tornar Hokage. Yo! Honey, rap! Mais uma vez! Tamo junto! Yuri, Ned, didi! Vamo lá! A nossa meta só acaba no 100k. Kakashi eu vou na frente. Pois ela eu quero ver. Não atrapalha a gente. Logo eu verei você. Rin. Vamo lá! Tchau. 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 Obrigado.